Amém. Vamos compartilhar a Palavra de Deus. Abra sua Bíblia em 1ª Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2 e no versículo 12. 1ª aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. O texto sagrado diz, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Estou usando aqui a versão revisada de Almeida, mas eu gostaria de fazer menção aqui, não sei qual é a versão que você está utilizando, que a atualizada diz, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. A NVI diz, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Basicamente, nesse versículo 12, o apóstolo Paulo fala de duas coisas. Primeiro, recebemos o Espírito de Deus. Quantos são gratos porque tem o Espírito de Deus? Diga amém. Mas no segundo, ele apresenta o indicativo de propósito. Para quê? A fim de quê? Embora o que ele vai falar aqui não limite o propósito do Espírito Santo estar em nós. Somente a isso. Obviamente, inclui na lista de uma missão a ser executada, que o Espírito Santo tem nas nossas vidas, um propósito claro. Eu gosto sempre de dizer que eu e você não nos tornamos morada de Deus no Espírito, como diz Efésios 2, à toa. Não nos tornamos santuário de Deus sem nenhum propósito. O Espírito Santo não veio habitar em nós porque faltou lugar para Ele no céu e Ele descobriu que podia morar na gente de graça sem pagar aluguel. Ele veio habitar em mim e você com uma missão. Em 2 Coríntios 3, 18, Paulo diz que o Espírito nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. Ele habita em nós para nos fazer crescer naquilo que Deus tem para nós. para nos fazer viver de forma progressiva o que Deus nos disponibilizou até que alcancemos a plenitude daquilo que Ele tem para nós. E aqui, de uma forma muito clara, Ele diz que nós recebemos o Espírito que vem de Deus para que conheçamos, compreendamos, entendamos o que nos foi dado gratuitamente por Deus. O tema da minha mensagem nessa noite é descobrindo o que nos pertence. Deus quer que eu e você conheçamos e entendamos aquilo que é nosso, que nos foi dado. E para que Ele se certificasse que esse processo pudesse acontecer, não apenas no esfera natural, mas como eu quero demonstrar numa dimensão espiritual, Ele nos envia o Seu Espírito Santo. Ele nos fez participantes do Seu Espírito, com o propósito que nós pudéssemos entender aquilo que nos foi dado. Quando eu e você nos convertemos, segundo aos Coríntios 5, 17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas elas já passaram e eis que tudo se fez novo. A Bíblia de Jerusalém, pelo menos uma versão mais antiga, dizia e eis que se fez uma realidade nova. Então, se alguém está em Cristo, é uma nova criação e se fez uma realidade nova. O que tem nos levado muitas vezes a falar aqui a respeito às realidades da nova criação. Quando eu e você nos convertemos, uma nova realidade nos foi oferecida em Cristo e na obra que foi realizada na cruz. No entanto, apesar de nessa obra o Senhor Jesus ter nos legado algo extraordinário, ter nos disponibilizado tanta coisa que passou a ser nossa por direito, nós precisamos conhecer aquilo que nos foi dado. Porque se não chegarmos a conhecer ou a compreender aquilo que é nosso, nós não vamos poder desfrutar disso. Se essa realidade não for conhecida, ela não poderá ser desfrutada. E a título de ilustração, eu gostaria de compartilhar uma história que ela me impactou muito, ela mexeu muito comigo, me fez tomar uma decisão no dia em que eu tive contato com essa história de que isso não aconteceria na minha vida. Eu acredito que eu tinha 15 anos de idade, isso deve ter sido em 1988, recém cheio do Espírito Santo. Me apresentaram um livro que me abençoou demais. Quero até recomendá-lo, porque às vezes a gente acaba não falando de tanta coisa boa, O Nome de Jesus, do Kenneth Reagan. Eu li esse livro a primeira vez aos 15 anos de idade. E nesse livro, mais especificamente na página 57, ele conta uma história que teria sido narrada por Charles Spurgeon, pregador inglês batista, chamado e considerado príncipe dos pregadores. Eu quero ler, em vez de só resumir a história como normalmente fazemos, eu quero ler exatamente como está no livro. Certa ocasião, ele foi chamado à casa de uma idosa, está falando de Spurgeon, a qual estava confinada à cama. A desnutrição estava acabando com ela. Durante sua visita, Spurgeon notou um documento e uma moldura pendurado na parede. Perguntou à mulher, é seu? Ela disse que sim. Explicou que tinha trabalhado como doméstica no lar de uma família inglesa. Antes de a Condessa morrer, ela me deu isso. Trabalhei para ela durante quase meio século. Tive muito orgulho desse papel, por isso mandei colocar nessa moldura. Está pendurado na parede desde a morte dela, já faz dez anos. Spurgeon perguntou, a senhora me daria licença para levá-lo e mandar examiná-lo mais de perto? Oh sim, respondeu a mulher, que nunca aprender a ler. É só cuidar para que eu tenha de volta. Spurgeon levou o documento às autoridades, os quais já o tinham procurado. Tratava-se de uma herança. A dama da nobreza inglesa legara uma casa e dinheiro a sua empregada. Aquela mulher morava em um casebre de um só cômodo, feito de caixas de madeira. Estava passando muita fome. No entanto, tinha pendurado na parede um documento que autorizava a receber todos os cuidados e a morar em uma casa excelente. O dinheiro estava acumulando juros e pertencia a ela. Spurgeon ajudou a obtê-lo. Mas o dinheiro não fez tão bem a ela quanto poderia ter feito antes. Acho que isso é um exemplo daquilo que tem acontecido a grande parte do mundo evangélico. Moramos em um casebre desmoronado, espiritualmente falando. Enquanto deixamos sobre a mesa em algum canto a nova aliança. Temos orgulho dela, mas nunca nos damos ao trabalho de descobrir aquilo que nos pertence, segundo ela nos assegura. Eu tomei essa decisão muito tempo atrás. Se existe algo a meu respeito que pode mudar completamente a minha sorte ao ter contato com esse tipo de conhecimento, eu quero descobrir aquilo que é meu. No ano passado, quando começamos a falar a respeito de maturidade como um ingrediente necessário para que nós possamos acessar a herança plena, eu citei aqui o que ouvi de um outro pregador em outro lugar e que classificamos como a teologia do cabrito. Que é a teologia do cabrito. Na parábola do filho pródigo, aquele irmão mais velho, quando chega e vê aquela festa toda, fica aborrecido e não quer entrar. O pai sai para ter com o filho e faz a pergunta para ele, o que é que está pegando, meu filho? Isso na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, a minha própria, versão street, que é mais descolada. Aí depois do pai perguntar, o que é que está pegando, meu filho? Ele começa a reclamar com o pai e diz, eu tenho te servido esses anos todos e você nunca me deu um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Aí diz, vem esse seu filho, que quando a coisa está brava já não é meu irmão, é seu filho. Vem esse seu filho, que desperdiçou a sua herança e você dá para ele, ô bezerro cevado, ô novilho cevado. Ele não estava nem dizendo um, era aquele que o pai deixou engordando, esperando o dia da festa. Nesse momento que ele está reclamando, o pai olha para ele e diz, meu filho, tudo que é meu, é teu. O pai olha com aquela cara de um paulista, tentando dizer, não estou entendendo. E ele diz, todos esses rebanhos são seus. Cada cabrito que está aí é seu. Você podia ter feito churrascada com seus amigos a hora que quisesse, é tudo seu. O que é a teologia do cabrito? É o crente que não entende que o pai já lhe deu tudo e ele fica choramingando porque um pedaço do tudo que é dele ainda não foi dado para ele. Na verdade ele só não entende aquilo que é dele, só não entende aquilo que lhe pertence. E porque não entende, acaba não vivendo como tal. Isso significa o quê? Que conhecer aquilo que é nosso é algo importantíssimo. O primeiro ponto da minha abordagem aqui é falar a respeito da importância do conhecimento. De forma específica daquilo que eu e você temos recebido em Deus. Tanto o conhecimento como a ignorância afetarão as nossas vidas. Um de uma forma, outro de outra, mas os dois vão nos afetar. Qual o resultado que cada um produz? A ignorância nos rouba, a ignorância nos destrói. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Falta de conhecimento, especialmente as verdades do reino de Deus, dos princípios que regem o reino espiritual. Ou mesmo daquilo que diz respeito a nossa realidade, a nossa identidade, ao que somos, ao que temos, ao que podemos em Cristo. Tem nos mantido num terreno aonde não apenas não experimentamos o que Deus tem, mas sofremos dano. O conhecimento, por outro lado, ele liberta. Jesus diz em João 8, 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Normalmente as pessoas acabam dizendo que a verdade liberta. Mas de acordo com Jesus não é só a verdade que liberta, é o conhecimento da verdade. Se você não conhece a verdade, a verdade não pode fazer nada por você. Então, nós precisamos entender a importância do conhecimento. Principalmente quando falamos da nossa condição, do nosso legado diante de Deus, da nossa posição em Cristo. Agora, não basta apenas destacar a importância do conhecimento. Assim como também ao falar do peso, do resultado que a ignorância pode trazer, a gente saber o quanto ela precisa ser evitada. Depois de reconhecer que o conhecimento é tão importante e essencial. A pergunta a ser feita é, Deus teria nos dado o Espírito Santo com o propósito de nos fazer conhecer aquilo que nos foi dado gratuitamente. Se conhecer o que nos foi dado não fosse tão importante. É aqui que eu e você precisamos mensurar. Não apenas o conhecimento daquilo que nos pertence é importante. Mas Deus investiu nos dando a sua palavra para que a gente tivesse acesso à informação. Nos dando o Espírito Santo para que a gente pudesse compreender o que a palavra de Deus diz. Porque viver nesse lugar de conhecimento ou na falta dele vai produzir resultado na minha e na sua vida. Positivo ou negativo. De acordo com a presença ou ausência do conhecimento. Mas depois de reconhecer que o conhecimento é importante. Nós precisamos estabelecer uma distinção. Entre dois tipos ou dois níveis de conhecimento. Porque cada um deles nos leva a um tipo específico de resultado. E quando eu falo desses dois tipos de conhecimento. Acredito que a gente precisa entender o que o próprio apóstolo Paulo vinha trabalhando no contexto da carta aos coríntios. Antes de fazer essa afirmação no versículo 12. Então eu quero que você volte comigo no capítulo 1 de 1 aos coríntios. Especificamente no versículo 18 do capítulo 1. Aqui o apóstolo Paulo diz certamente. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito. Destruirei a sabedoria dos sábios. E aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais. Como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus. Loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos. Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aqui é importante você entender o contexto. Paulo escrevendo aos corintios. Está escrevendo a uma igreja dos gentios. Mais especificamente, a um dos lugares mais importantes da Grécia. Antes de pregar em Corinto, Paulo passa primeiro por Atenas. Berço da democracia e da filosofia. Lugar onde os intelectuais se reuniam. E o apóstolo Paulo, no seu sermão no Areópago, dá um show de conhecimento. Ele esbanja conhecimento da literatura, da arte, do pensamento dos gregos. No entanto, ele eleva a palavra de Deus a um padrão superior daquele nível de conhecimento e sabedoria. Então aqui o apóstolo Paulo conversando com esses mesmos gregos, para quem pregou. Ele está tratando o assunto. Ele mostra que há um nível de conhecimento meramente humano. Ele chama de a sabedoria do mundo. Mas ele fala de um nível de conhecimento que procede de Deus. E que ele classifica como a sabedoria de Deus. É depois de falar desse assunto, que ele entra no capítulo 2. E ele diz no verso 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. O apóstolo agora desenvolve toda uma linha de raciocínio em cima dessa declaração. E é falando a respeito disso. Que ele chega nos reciclos 6 a 8. Olha comigo agora. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria desse século ou desse mundo. Nem a dos poderosos dessa época que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Outrora oculto. A qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. O apóstolo Paulo começa a fazer uma distinção desses dois tipos de conhecimento. Que ele classifica como sabedoria humana ou do mundo e sabedoria de Deus. Mas é na segunda epístola. No capítulo 5, no versículo 16, que ele diz. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já não conhecemos desse modo. Esse conhecimento humano, essa sabedoria humana ou do mundo, é o conhecimento segundo a carne. É aquilo que diz respeito a nossa habilidade natural de conhecimento. Ou de processar o pensamento e a razão através do nosso intelecto. Esse tipo de conhecimento é melhor do que a ignorância. Mas isso não significa que ele produzirá necessariamente transformação na nossa vida. Pelo menos não na perspectiva espiritual. Uma boa forma de olhar para isso é perceber pessoas que conviveram com o Senhor Jesus sem nenhuma transformação. Eu às vezes pensava que privilégio, e continuo pensando na parte do privilégio, essas pessoas que andaram perto do Senhor Jesus puderam observá-lo muito próximos, atentamente, operando milagres. Beber dos seus ensinos. Mas a Bíblia fala de gente que fez isso e não foi a lugar nenhum. Judas é um deles. No capítulo 12, no versículo 6, João diz que ele era ladrão. O problema de Judas não foi lá no final quando traiu Jesus. Ele nunca se permitiu ser mudado, moldado ou transformado no seu caráter. Porque é possível conhecer a Cristo e não ser mudado por isso. João, capítulo 7, versículo 5, no salão dos irmãos de Jesus. A Bíblia diz que nem os seus irmãos criam nele. Tiago, irmão do Senhor, que depois se torna o grande líder da igreja em Jerusalém, ele passa a viver uma transformação. O que Paulo diz em 1 Coríntios 15, que depois que Jesus ressuscitou, ele aparece primeiro a Tiago. Depois a Pedro. Depois aos demais apóstolos. E aí Paulo diz, e a mim, por último. Mas ele diz que quem primeiro viu o Senhor foi Tiago. É só a partir daí que você vai ver Tiago andando com os apóstolos. Tiago nunca esteve ao lado de Jesus, nunca esteve no time de Jesus, nunca participou na equipe de Jesus, porque ele não cria. E na boa, se você crescesse numa casa onde o seu irmão mais velho dissesse que era o Messias, você ia acreditar nele? Conhecimento natural pode produzir transformação nenhuma. Essa é a verdade. No entanto, quando o apóstolo Paulo fala, já não conhecemos segundo a carne, ele está falando de um outro tipo de conhecimento. Jesus chamou esse outro tipo de conhecimento, que não é segundo a carne, de revelação. Em Mateus 16, 17, quando ele está em Cesaré de Filipe, ele começa a perguntar aos seus discípulos, quem dizem os homens serem o filho do homem? E eles dão um relatório. Olha, estão dizendo que você, Elias, que até Jeremias, João Batista, que voltou. Jesus diz, e vocês, o que dizem a meu respeito? Pedro olha para ele e diz, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. É a hora em que Jesus responde, bem-aventurado, é você, Simão, filho de Jonas. Jesus diz, não foi carne, nem sangue quem te revelou. E diz, esse nível de informação não veio através de vias naturais. E diz, quem te revelou isso foi o Pai que está nos céus. Há um outro tipo de conhecimento. Não é o conhecimento humano, não é o conhecimento natural. É a revelação. É o entendimento espiritual. Aí você vai entender porque Paulo orava pelos efésios. Que o Senhor lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Aí você vai entender porque ele orava pelos colossenses, para que eles tivessem entendimento espiritual. E é importante que a gente reconheça esse segundo nível de conhecimento ou de compreensão. Porque é ele que tem o poder de mudar as nossas vidas. Então deixe-me falar um pouquinho a respeito desse assunto. Nessa mesma época, desde os meus 15 anos de idade, quando eu comecei a ser muito, e sou parte de uma geração, que foi muito encorajada, fortalecida pelo ensino da fé. Eu me lembro de ter lido nessa ocasião um outro clássico, que é do pastor Yong Cho da Coreia, que é o livro A Quarta Dimensão. Dos melhores livros de fé que eu li. No entanto, o pastor Cho foi muito criticado por muita gente. Quando ele tenta fazer uma definição, onde ele distingue o efeito, a diferença de efeito, de uma palavra grega que é apresentada na Bíblia como rema, e de uma outra palavra do grego, que também fala da mesma coisa, as duas são uma tentativa de traduzir a palavra, palavra. Quando nós lemos lá, palavra de Deus, palavra de Cristo, ou você vai encontrar logos, ou você vai encontrar rema. De acordo com os estudiosos do terreno da linguística, a diferença básica entre logos e rema, embora os dois signifiquem palavra, Por exemplo, quando João diz, no princípio era o verbo, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, ele está usando o termo logos. Mas quando Romanos 10, 17 diz, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo, lá nós temos rema. É por isso que em alguns casos, você vai encontrar algumas versões que dizem, a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo. Outro dia alguém me perguntou, pastor, por que tem tradução que diz ouvir a palavra e tem outra que diz pregar? Falei, porque rema significa palavra falada. Então, ela pode ter a ideia de alguém que está pregando, ou pode dar a ideia de alguém que está ouvindo a pregação de outro. É uma tentativa de traduzir isso. O pastor Xô, na ocasião, falou, olha, a diferença entre logos e rema é que logos é aquela palavra que está na Bíblia para todo mundo. Mas rema é quando Deus personaliza isso para você. Particularmente, diante de toda a confusão gerada no exame doutrinário da coisa, se você me perguntar a minha opinião, eu posso dizer duas coisas a respeito do assunto. Eu acho que o pastor Xô tanto errou como acertou. Onde eu acho que ele errou? Em tentar estabelecer uma definição teológica a partir da tentativa da tradução de uma palavra. Isso deu margem a muita crítica. Inclusive, é difícil você, de forma coerente, sustentar a diferença entre uma coisa e outra. Apesar de que isso virou, teve um efeito em cadeia. E até hoje você ouve alguém dizendo, Deus me deu um rema. A pessoa está tentando dizer o quê? Uma palavra personalizada. Esse entendimento foi gerado e promovido, principalmente, pelo ensino do pastor Xô. Particularmente, acredito que ele errou em tentar definir teologicamente essas definições. Mas, não acredito que ele errou quando disse que há uma distinção entre dois tipos de palavra. Não é que a palavra de Deus seja diferente, mas muitas vezes aquilo que ele tentou rotular como logos. Ele estava se referindo a uma maneira como eu e você, às vezes conhecemos de forma superficial, que é a classificação do conhecimento natural, intelectual, a palavra de Deus. O ensino do Xô, quer tenha sido uma definição teológica curada, quer não, foi prático. Mudou e transformou a minha vida. Me fez entender que eu precisava entrar num lugar distinto de compreensão da palavra de Deus, que não fosse apenas a compreensão da mente. É possível alguém estar lendo lá, que, meu Deus, como diz Paulo aos filipenses, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Ele saber disso, mas não viver nenhum milagre de provisão. É possível alguém ler a Bíblia e não conseguir entender com clareza o seu lugar e a sua posição em Deus. Então nós precisamos entender a diferença desses níveis de conhecimento. Por quê? O Espírito Santo nos foi dado para que a gente pudesse compreender, entender essas verdades e não apenas ter um conhecimento delas que não produzisse efeito. Há uma diferença entre informação e revelação. Você pode repetir isso comigo? Diga, há uma diferença entre informação e revelação. Então acredito que o conceito de dizer que é uma palavra personalizada, vivificada pelo Espírito Santo, ele é correto, ele está alinhado com a palavra de Deus. É esse tipo de entendimento espiritual que Paulo fala tanto. É essa revelação que tanto Jesus como Paulo empregam como definição. É quando o Espírito Santo vivifica a informação da palavra. Quando nós olhamos para o texto, nós percebemos Paulo dissertando a respeito dessas coisas com clareza. Volta ali comigo em 1 Coríntios capítulo 2. A gente leu do versículo 6 até o 8. Agora olha comigo o 9. Ele diz, mas como está escrito? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A maior parte da minha vida eu vi os pregadores citar esse texto para fazer alusão ao céu, para falar daquilo que nos aguarda na eternidade. Irmãos, o olho ainda não viu, o ouvido ainda não viu, não subiu ao coração do homem. E é verdade que aquilo que nos aguarda na eternidade se classifica nisso. Mas a pergunta é, será que era disso que Paulo estava falando? Olha o versículo 10. Ele diz, mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não entrou no coração do homem, aquilo que não veio pelas vias naturais de conhecimento, o Espírito Santo revelou. Então ele não está falando do céu que nos aguarda, porque a maioria de nós continua não sabendo o que é a plenitude daquilo que nos aguarda. Mas ele está falando do quê? De verdades espirituais a nosso respeito. Quem está entendendo, diga amém. Olhe o 10. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Verso 11. Qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, se não o Espírito de Deus. Ele diz, o Espírito do homem conhece as coisas do homem. O Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. Agora, olhe o 12 que nós lemos. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo para entender e conhecer as coisas do mundo, para mero e simplesmente ter sabedoria do mundo. Ele diz, e sim, o Espírito que vem de Deus. Aquele mesmo que perscruta todas as coisas, até as profundezas de Deus. Aquele que conhece todas as coisas de Deus. Nós temos recebido o Espírito que vem de Deus para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E a partir disso que ele segue dizendo, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Conferindo coisas espirituais com espirituais. Aí ele vem e diz, com homens, ou com pessoas, ou com os que são espirituais. E aí ele segue. 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. Essa palavra aqui traduzida, aceita, significa segurar, pegar, agarrar, a ponto de levar consigo. Ele está dizendo que o homem natural, a palavra aqui traduzida natural é psíquico. Entregue ao psiquê, à sua mente. Ele não consegue pegar as coisas do Espírito. Ele não consegue agarrar as coisas do Espírito. Porque o nível de entendimento que o Espírito Santo produz está muito além do nível de compreensão que a sua mente pode assimilar. Então ele diz, porque elas lhe são loucura. No entanto, ele não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então aqui Paulo está dizendo, não há uma maneira de as coisas de Deus serem percebidas pelo homem natural. Nós precisamos de revelação. A gente está cheio de gente dentro da igreja. Ele está lendo a Bíblia, mas aquilo parece não entrar porque é um filtro na mente dele que interfere na compreensão daquilo. Então, ele vem de um passado terrível e quando ele lê, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas zéias já passaram e tudo se fez novo. Às vezes ele está lendo, parece que quase tudo se fez novo. Ele está lendo lá Romanos 8.1, já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Parece que a mente dele está dizendo, já não há mais quase nenhuma condenação. Querido, quando você começa a entender o que a Palavra de Deus diz, que você foi plenamente justificado e não há mais nenhum tipo de culpa a respeito do que quer que você tenha feito ou praticado, e isso entra não só no nível da sua cabeça, mas a revelação explode dentro de você, você não será mais escravizado pelo seu passado. Quando nós começamos a entender o que nos foi dado gratuitamente, Paulo escreve aos Romanos e diz, o pecado não mais terá domínio sobre vós. Se um dia fui escravo do pecado, já não sou mais. Eu recebi forças em Deus, uma nova natureza, a manifestação da graça, o Espírito Santo habitando em mim, para que eu possa viver uma vida de vitória sobre o pecado. Quando você de fato começa a entender, não tem como isso não afetar a sua vida. Então, você está lá lendo a Bíblia e você pode ter só o conhecimento natural a ponto de saber o versículo de cor. Jesus dizendo, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. E aí você pensa, que lindo. Aliás, pensa numa coisa que me dá medo, é quando alguém olha para alguma coisa que a gente está pregando ou ensinando e diz, que lindo. Quando alguém diz, pastor, seu sermão foi tão lindo, me gela a espinha. eu penso, não entendeu. Você achou só bonito, não entendeu. Quando Jesus está dizendo isso, eu e você precisamos mais do que saber que foi um discurso. Nós precisamos entender que é possível viver nesse lugar que a Bíblia classifica como a paz que excede todo entendimento. Irmão, é possível ter paz quando ninguém à sua volta, nem mesmo você consegue entender como você está mantendo paz dentro de um cenário de circunstâncias terríveis. Mas o livro de Hebreus diz, nós os que cremos entramos no descanso, há um descanso de fé, há uma capacidade de entrar nesse lugar em Deus agora. Se você não entende o que te foi dado gratuitamente, o que inclui a paz, talvez você vai viver no terreno da ansiedade, do medo, da angústia, do terror interior. Então, nós precisamos entrar nesse lugar de revelação. Quem está entendendo, diga amém. É mais do que apenas tomar conhecimento no nível da mente e da razão. É ser movido por revelação. Porque quando Paulo fala dessas coisas, ele destaca o que Deus fez por nós. Versículo 15, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. 16, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir. Aqui ele está citando Isaías, capítulo 40, versículos 13 e 14. Ele diz, nós porém temos a mente de Cristo. Você pode repetir isso comigo? Diga, eu tenho. a mente de Cristo. O que significa ter a mente de Cristo? Porque a gente distorce isso. De um jovem orando pelo vestibular que ia passar, falou, pastor, já tomei posse, eu tenho a mente de Cristo. Falei, vai nessa. Vai para o vestibular sem estudar só com a mente de Cristo para ver a bomba que você vai tomar. Sabe o que? Ter a mente de Cristo não é que você foi feito mais inteligente do que os outros ou que o conhecimento será transferido por osmose para você. O que é a definição da mente de Cristo? É a pessoa do Espírito Santo habitando em você para trazer um entendimento espiritual, para trazer compreensão da palavra de Deus. É quando eu e você começamos a nos mover nesse nível de entendimento que a nossa vida vai experimentar uma verdadeira revolução. E se esse nível de entendimento não fosse importante ou necessário, o Espírito Santo não nos teria sido dado para isso. Quem está entendendo, diga amém. Agora, mais importante do que saber que a gente não pode viver na ignorância tem que entrar no conhecimento. Mais importante do que saber que tem os dois tipos de conhecimento e a gente não pode parar no natural e tem que entrar no espiritual é a gente conseguir entender o seguinte, entrar na revelação desse lugar de conhecimento espiritual é algo automático? Não. É algo unilateral da parte de Deus? Se fosse, irmão, a igreja estaria muito melhor do que está hoje. Se dependesse só de Deus, eu e você estaríamos vivendo a plenitude do propósito dele há muito tempo. Mas a verdade é que obra nenhuma que o Espírito Santo faz na gente deixa de lado a nossa responsabilidade de interagir com Ele. Isso é um fato inquestionável na Palavra de Deus. Em todas as áreas nós vamos perceber a necessidade de interação com o Espírito Santo e até para que Ele possa produzir isso nas nossas vidas nós temos responsabilidades. E eu quero falar de pelo menos três coisas que são importantes no que diz respeito a nossa responsabilidade se nós queremos entrar nesse lugar de intervenção do Espírito Santo produzindo entendimento espiritual. A primeira é minha responsabilidade e a sua responsabilidade adquirir conhecimento bíblico. Diga comigo conhecimento bíblico. Paulo escreve em Colossenses 3,16 ele diz habite ricamente em vós a Palavra de Cristo. O que é habitar ricamente, irmão? É você estar cheio 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 de Bíblia tão cheio que como disse alguém você fica parecido com uma esponja dessa cheia de água onde você toca vaza água. Esse é o exemplo que Jesus nos deu se alguém cutucasse ele saia a Palavra de Deus cada tentativa do diabo ele respondia está escrito está escrito está escrito eu e você temos essa responsabilidade a Palavra de Deus não vai habitar ricamente em nós porque ela decidiu se transferir para dentro de nós enquanto a gente dorme. Nós temos a responsabilidade de buscar o conhecimento da Palavra por favor diga amém. Provérbios 18,15 diz o coração do sábio adquire o conhecimento o ouvido dos sábios procura o saber quem é que procura quem é que vai atrás você ou pelo menos deveria se nós não colocarmos esse material para dentro porque a verdade da Palavra de Deus é a matéria-prima que o Espírito Santo usa para a revelação para o entendimento espiritual. Em João 14,26 Jesus diz mas o ajudador o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito. Se os discípulos não ficassem ouvindo o que Jesus estava dizendo o Espírito Santo teria do que fazê-los lembrar? Não. O processo do ensino do Espírito de nos guiar toda a verdade não é apenas nos fazer conhecer algo mas é vivificar o conhecimento que já temos. A matéria-prima com a qual o Espírito Santo trabalha é a Palavra de Deus mas se eu e você não nos enchemos da Palavra ele não tem material para trabalhar dentro de mim e dentro de você. Quem está entendendo diga amém? Só para ter certeza que vocês estão aí. a Bíblia é repetida às vezes chamada de a Palavra da Verdade você vai encontrar isso em 2 Coríntios 6,7 Efésios 1,13 Colossenses 1,5 2 Timóteo 2,15 Tiago 1,18 essa Palavra da Verdade tem que encher de tal forma a minha mente o meu coração que eu passo a estar cheio dela você pode descobrir o quanto alguém tem depositado dentro de si por aquilo que fala Jesus disse a boca fala do que está cheio o coração eu conheço pessoas você pode passar uma vida conversando com eles e raramente sai da boca deles algum versículo bíblico tem gente que tem piada para transbordar o dia inteiro sem parar e não estou dizendo que você não deveria outro dia alguém falou não pastor o jeito que às vezes vocês falam parece que a gente não pode se divertir ele falou onde é que está na Bíblia que eu não posso ver um filmezinho um seriado eu falei irmão não está que não pode agora quando isso tem um volume maior na sua vida do que a palavra de Deus tem mostra que você não entendeu o que é e o que não é importante na sua vida a questão não é se você se diverte é se isso tem mais importância do que a palavra de Deus e é exatamente quando você faz essa escolha que você vive nesse lugar espiritualmente falando medíocre perto do que Deus planejou para você porque se você não consegue conhecer o que é seu você jamais vai entrar nesse lugar de poder desfrutar daquilo que te pertence a maioria dos crentes não conhece a sua identidade em Cristo não sabe quem são não sabe o que tem não sabe o que podem por quê? porque do pouco envolvimento que tem muitos estacionam só no conhecimento natural mas nós precisamos entrar nesse lugar de revelação a revelação não substitui a informação ela é a informação turbinada pelo Espírito Santo produzindo entendimento espiritual porque a gente olha para os fariseus e a gente descobre que é possível ter conhecimento de Bíblia e não ter muita mudança no entanto a gente pode ir além desse nível de conhecimento e viver nesse lugar de revelação da palavra quem está entendendo diga amém além de me encher da palavra de Deus cada um de nós eu tenho você tem cada um de nós tem a responsabilidade de ter uma vida de oração diga vida de oração o problema que muitos de nós acham que é oração é só pedir para Deus resolver algum problema e ele atender isso é uma parte da oração é é a definição dela toda não Jeremias 33 3 invoca-me que te responderei essa é a primeira parte mas ele diz anunciar-te coisas grandes e ocultas que tu não sabes o ambiente de oração ele se torna um ambiente de revelação o ambiente de oração nos leva a um lugar onde mais do que pedir para Deus interferir numa área da nossa vida e quando eu falo de oração querido não estou falando apenas de você fazer aquela oração rápida antes de comer ou de dormir eu costumo dizer que a primeira meia hora de oração você ainda nem aqueceu você ainda nem saiu daquele lugar onde a sua mente as suas emoções estão te dominando há um lugar da oração onde você começa a entrar profundamente em Deus e algo muda dentro de você a revelação acende a palavra de Deus ela começa a ser compreendida de uma forma diferente e todo aquele depósito que você foi fazendo de Bíblia dentro de você é como se você gastou um tempão colocando as peças do quebra-cabeça para dentro mas agora alguém começa a juntar essas peças de uma forma coerente e te apresentar um quadro que você ainda não tinha visto há um lugar onde eu e você podemos entrar que nos leva a uma compreensão normalmente essa compreensão ela está ligada a um ambiente de oração de vez em quando as pessoas me perguntam pastor quando o senhor recebe as mensagens que o senhor prega quando o senhor está lendo a Bíblia eu digo raramente e eu procuro ao longo da minha vida ter um bom relacionamento com a palavra de Deus mas raramente uma mensagem me é dada quando eu estou lendo a Bíblia a maior parte do tempo sabe quando ela vem quando eu estou orando de repente as coisas começam a encaixar eu começo a entender e normalmente eu sei que esse entendimento não é porque eu preciso pregar é porque eu preciso viver mas depois de poder viver aquilo e ver funcionando a gente passa a estar nesse lugar de também querer repartir o entendimento que recebemos mas a oração querido ela tem um poder extraordinário a comunhão com Deus vai nos levar a um lugar de compreensão e de entendimento da palavra de Deus agora a maioria de nós quer viver uma vida espiritual distinta sem precisar praticar responsabilidade pastor bota a mão na minha cabeça e ora pelas minhas finanças mas não quer vir um fim de semana para um seminário para entender o que a Bíblia diz sobre como lidar com as suas finanças a maioria que é pastor ora para Deus me dar força e eu vencer o problema mas se ele soubesse entender quem é no Senhor talvez ele não estaria nem abatido diante daquilo que está passando então eu não estou dizendo que a gente não deveria ajudar e orar uns pelos outros mas eu estou dizendo que enquanto nós estivermos nesse nível nós não vamos descobrir o que é a plenitude do que Deus tem para nós então há um lugar mais profundo onde eu e você não apenas podemos mas devemos entrar e terceiro e último lugar há uma ferramenta que para mim é uma combinação das duas primeiras responsabilidades aquela coisa de se encher da palavra e de orar ela produz essa química entre oração e palavra é algo extraordinário no que diz respeito à revelação mas há uma oração específica que ela também tem um resultado extraordinário é oração em línguas tem muito crente que não faz ideia de porque um dia ele recebeu algo como a oração em línguas alguns acreditam que é só uma espécie de certificado não é a prova de que eu recebi o que eu estava procurando alguns tratam o batismo no Espírito Santo com a evidência do falar em línguas como se fosse uma espécie de troféu finalmente cheguei lá outro dia falei para um que falou isso para mim passou finalmente cheguei lá falei não, não, não você não chegou a lugar nenhum você só passou a porta de entrada é agora que começa o que você receber é uma ferramenta de edificação em 1 Coríntios 14 Paulo diz o que fala em línguas edifica-se a si mesmo é uma ferramenta de edificação é para o seu crescimento e uma das declarações de Paulo é que o que fala em línguas fala mistérios irmão, deixa eu te dizer nada do que Deus faz é sem propósito Deus não é um Deus de desperdício se você observar até quando Jesus multiplica pães e peixes ele diz recolhe o que sobrou para que nada se perca não há lugar para desperdício na economia de Deus e deixa eu te dizer na maneira como muitos crentes até que receberam a experiência agem parece que o falar em línguas é uma coisa sem nenhum propósito eu quero te dizer não é você que não entendeu e você que não está desfrutando Paulo diz que a gente fala em mistérios que mistérios são esses? quase sempre que Paulo usa a expressão mistério nas suas epístolas ele está falando de coisas ocultas que nos são reveladas pelo Espírito Santo se você juntar isso com o fato de que em 1 Coríntios 14 e 21 ele cita o profeta Isaías ele diz assim na lei está escrito é uma referência a Isaías 28 falarei a esse povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos e nem assim me ouvirão quando você olha nem assim me ouvirão do que é que Deus estava falando quando Isaías usa algo que Paulo está dizendo ele estava falando a respeito do falar em línguas vai comigo para Isaías capítulo 28 eu queria rapidinho te mostrar essa verdade que na minha vida tem sido um dos tesouros mais valiosos na caminhada com Deus no versículo 1 do capítulo 28 ele começa dizendo ai da soberba coroa dos bêbados de Efraim e da flor caduca da sua gloriosa formosura que está sobre a parte alta do fetíssimo vale dos vencidos do vinho então observe a palavra bêbados e vencidos do vinho agora vai comigo para o versículo 7 mas também estes cambaleiam por causa do vinho e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte aqui está para além do terreno do exagero o sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte são vencidos pelo vinho não podem ter-se em pé por causa da bebida forte erram na visão e tropeçam no juízo pausa olha para cá quem era o sacerdote e o profeta eram os dois veículos que Deus tinha no Velho Testamento para comunicar a sua palavra o sacerdote ele tinha a responsabilidade de tanto ensinar a lei de Deus a lei escrita a palavra como também julgar o povo de acordo com a lei é aí que você vai entender Malaquias 2.7 mas os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar a instrução porque é mensageiro do senhor dos exércitos ele tinha a função de ser o mensageiro aquele que ensinava a palavra e que julgava de acordo com ela mas quem era o profeta? o profeta normalmente não fazia referência a palavra escrita porque isso era a função do sacerdote ele trazia uma palavra revelada personalizada para aquele momento então ele denunciava um pecado específico ele chamava ao arrependimento ele levava o povo a ações do momento agora ele é o que normalmente recebia essa palavra por meio de uma visão e é por isso que os profetas do Velho Testamento eram chamados de videntes Deus disse ah profeta entre vós eu o senhor me faço revelar a ele por meio de sonhos visões e enigmas é assim que funcionava mas Deus está dizendo meus dois canais para proclamar a palavra foram comprometidos a bebida afetou os dois e aí Deus diz até o sacerdote e o profeta quando ele diz erra na visão está falando do profeta tropeça no juízo está falando do sacerdote em outras palavras Deus diz eu perdi o veículo de comunicação da minha palavra diretamente ao meu povo com isso em mente leia oito porque todas as mesas estão cheias de vômito e não há lugar sem imundice isso aqui descreve qualquer taberna ou bar da antiguidade nove a quem pôs se ensinaria o conhecimento e a quem se daria entender o que se ouviu a casa aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos porque ele está dizendo talvez essas crianças recém saídas do peito materno é que tenham escapado do vinho para quem Deus vai poder falar agora como ele vai comunicar verso 10 porque é preceito sobre preceito preceito e mais preceito regra sobre regra regra e mais regra um pouco aqui um pouco ali pelo que por lábios gaguejantes e essa foi a citação de Paulo e por língua estranha falará o senhor a este povo ao qual disse esse é o descanso dai descanso ao cansado esse é o refrigério verso 13 assim pois desse jeito dessa maneira a palavra do senhor lhe será preceito sobre preceito preceito e mais preceito regra sobre regra regra e mais regra Deus está dizendo quando eu não tiver mais canais para comunicar a palavra eu vou ter um meio de despertar a palavra no coração do meu povo por lábios estranhos e por meio de outras línguas eu vou falar com esse povo Deus já estava anunciando mesmo que chegue o dia onde não haja quem ensine quem proclame a palavra de forma correta o grande mestre o espírito santo teria uma ferramenta para trazer à tona a palavra de Deus no nosso coração quando eu e você começamos a falar de mistérios de coisas que não entendemos nosso espírito pelo espírito de Deus está falando desse depósito que o espírito santo é a responsabilidade de transferir o download de entendimento para mim e para você e sabe quando você começa a investir nessa prática a bíblia diz nós podemos orar sempre no espírito pense algo que você pode fazer mesmo quando está envolvido em outra atividade o apóstolo Paulo diz que quando eu oro em línguas em espírito eu oro e o meu entendimento está sem fruto porque que Deus me deu a capacidade de orar em espírito e minha mente ficar livre para enquanto minha mente está ocupada com outras coisas eu possa orar então você está na estrada dirigindo meu irmão e sua mente pode estar fixa no trânsito e você pode estar orando no espírito você pode estar lá cozinhando limpando a casa e orando no espírito em outras línguas aliás o apóstolo Paulo diz na igreja se não tem intérprete você não vai falar em voz alta fala consigo e com Deus esse negócio de falar consigo e com Deus me permite falar em línguas onde quer que eu esteja o tempo todo eu estou voando de avião às vezes estou no meio de duas pessoas estranhas eu fico comigo e com Deus porque se eu falar em voz alta eles me tiram do avião numa camisa de força então eu estou lá resmungando baixinho às vezes parece estar comendo farofa de vez em quando um passageiro do lado olha pois não nada desculpa mas sabe querido eu e você podemos nos encher deixa eu dizer pra você oração em línguas na minha vida tem sido um dos maiores canais de revelação e entendimento da palavra às vezes eu estou orando 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 não estou orando por algo específico não estou pensando em nada e uma porção da palavra começa a ser vivificada eu começo a entender de uma forma diferente quem eu sou o que que eu tenho o que que está à minha disposição e quase todas as loucuras de fé que eu já fiz na minha vida foram depois de momentos onde essa compreensão ela tomou conta do meu coração nós precisamos entrar no lugar de entender quem nós somos nossa vida jamais ficará presa a um lugar de mediocridade se nós acessarmos esse nível de conhecimento a fim de que possamos compreender aquilo que nos foi dado gratuitamente por Deus não basta ter recebido essas coisas nós precisamos entendê-las porque se não entendemos nós não vamos poder acessar nós não vamos poder viver quem está entendendo diga amém vamos ficar em pé para parecer que está acabando eu queria que a gente tirasse um tempinho de oração juntos porque da mesma forma até essa mensagem até esse ensino ele pode virar só uma palestra só um discurso eu acredito que o Espírito Santo quer trazer um nível de compreensão diferenciada dentro de mim e dentro de você Deus nos deu o maior mestre que poderíamos ter aquele que conhece profundamente as coisas de Deus mas muitos de nós estamos vivendo de uma forma onde a gente não consegue acessar a compreensão que poderíamos ter nele sabe há uma realidade a respeito a respeito a respeito de cada área das nossas vidas afetada por aquilo que Jesus fez na cruz muitas vezes quando nós vamos orar e ministrar as pessoas mesmo em áreas de necessidade é muito difícil levá-las a viver a realidade daquilo que elas não se propõem a entender muitas vezes nós estamos tentando orar por exemplo por cura com gente que não consegue ter a menor convicção de que esse é um assunto que Jesus resolveu na cruz a bíblia diz que verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas feridas nós fomos sarados se você ouve isso só na sua mente no seu intelecto não produz tanto efeito mas quando essa verdade começa a ocupar espaço dentro de você do seu espírito por um entendimento espiritual ela vai te levar a um lugar distinto mais do que saber que Deus pode fazer milagres quando a gente começa a entender que Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje e será para todos sempre e a gente começa em função desse entendimento viver a expectativa de milagres hoje nós vamos ver a intervenção de Deus um dia desse estava conversando com uma pessoa e ele falou para mim falou pastor se eu não te conhecesse há tantos anos e não tivesse visto de perto algumas das coisas que o senhor conta eu teria dificuldade de acreditar eu falei porque durante todo esse tempo a sua cabeça está funcionando com outro nível de entendimento você aceita o que você viu o resultado da minha vida mas você nunca vai ter na sua você vai passar a vida inteira assistindo o que eu experimento porque você ainda não entrou nesse lugar de compreensão alguém que mesmo vendo ainda diz está com dificuldade de acreditar é porque ainda está naquele nível da sabedoria humana e a sabedoria de Deus é loucura para isso não faz sentido irmão na boa você consegue explicar Jesus alimentar uma multidão de milhares de pessoas com poucos pães a nossa mente não aceita isso você consegue aceitar com a sua mente com a sua cabeça alguém andando em cima d'água Deus usando um burro profeta para falar com um profeta burro com balaão a nossa mente jamais vai processar esse tipo de coisa mas a razão pela qual a gente só ouve história de intervenção de Deus na vida de outros é porque nós não estamos entrando nesse lugar de entendimento agora deixa eu te dar a boa notícia ele é para cada um de nós esse nível de compreensão está à disposição de cada um de nós o Espírito Santo não foi dado só para mim não foi dado para alguns foi dado para cada um de nós foi dado para cada um de vocês para que a gente entenda aquilo que nos foi dado gratuitamente há uma herança muito maior a ser vivida e experimentada talvez você esteja num bom lugar de conquistas razoáveis mas Deus está te dizendo o que falou lá em Josué 3 e 1 ei ainda há muita terra para conquistar ele está dizendo eu quero te levar além eu quero te levar mais longe nós estamos falando muito sobre as palavras proféticas sobre esse novo tempo essa nova estação deixa eu te dizer irmão o novo tempo a nova estação não é porque Deus vai fazer o que ele não fazia antes é porque ele está tentando nos fazer entrar naquilo que ele já queria desde antes e a gente nunca entendeu o que correspondeu a nova estação a nova estação não são as promessas de Deus melhorando não é o poder de Deus aumentando é ele dizendo eu vou trabalhar para que vocês consigam me deixar fazer o que eu sempre quis fazer mas o que eu e você precisamos nos perguntar é porque não entramos nisso antes não era por falta de uma estação era por falta de correspondência mas nessa estação ele está dizendo eu vou fazer algum de vocês pegar no tranco se não for no motor de arranque vai no tranco eu gostaria que nós orássemos mas eu quero assim que você ore não de uma forma qualquer eu não quero que você faça uma oração rotineira habitual daquelas assim tipo vamos botar no piloto automático não eu quero que você ore agora como se tudo que você pode viver em Deus daqui para frente dependesse dessa oração eu quero que você clame Espírito Santo de Deus eu preciso viver esse lugar de entendimento do que me foi dado gratuitamente eu preciso romper essa inércia espiritual eu preciso entrar nesse lugar de voltar mergulhar na palavra na oração de ativar esse nível de compreensão e eu não quero sair daqui da mesma forma como eu entrei começa a falar com Deus onde você está eu quero que você ore com liberdade não importa se você vai orar em voz alta em voz baixa em pé sentado de joelho no seu lugar aqui na frente mas enquanto os músicos ministram eu quero que você ore e clame Senhor eu quero entender aquilo que me pertencei eu quero entender aquilo que me foi dado em Cristo Jesus eu quero compreender isso pelo Espírito Santo de Deus Pai nós clamamos por Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor abre os olhos do nosso entendimento oramos que nessa noite possamos ter mais do que instrução oramos por despertamento oramos pelo teu toque Espírito Santo Espírito da verdade queremos te dar espaço e não impedir a tua ação nas nossas vidas nós oramos por um novo tempo um tempo de descoberta daquilo que nos pertence em nome de Jesus em nome de Jesus estende a tua mão toca as nossas vidas nós clamamos em nome de Jesus Amém 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 Amém